Jornal da Tribuna Após ter sido baleado no rosto, duas mulheres também foram vítimas de disparos de arma de fogo nessa mesma festa, porém elas se encontram fora de perigo. Lucas seria morador de Mandaguari. Agora tarde, a reportagem conversou com a Polícia Civil de Jandaia do Sul, que já identificou dois homens que são acusados pelos tiros. Segundo o delegado Gustavo de Pinho Alves, o atirador e um outro homem que estava com ele na festa foram identificados já nas primeiras diligências. A polícia segue com a investigação desse caso, que aconteceu na madrugada deste domingo em Jandaia do Sul. Legenda Adriana Zanotto